Tudo que o patrão quer saber, negócio, amor, dinheiro, tudo são 10 cruzeiros. Seu bando está acampado aqui perto? Pode ler. Não, primeiro 10 cruzeiros aqui na mão, depois Carmine La Suerte. Ah, pagamento adiantado, não é? Com cigana ninguém tem crédito mesmo. Pronto. Mas onde aprendeu aquela música tão bonita? Ah, dinheiro, muito dinheiro. Patrônio está rodeado de muito ouro. Muito dinheiro, grandes negócios. Patrônio está cercado de muita gente, todos mexendo no ouro, trabalhando. Sabe que você é muito bonita, Carmine. Mas no passado, quando criança, patrônio muito pobre, trabalhou muito. Já lhe disseram que você é muito linda, Carmine. Ah, muitas mulheres, loiras, morenas, cor de fogo, muitas, muitas. O que foi? Vou casar logo? Ei, ciganinha ladra! Eu paguei 10 cruzeiros para você ler a minha sorte toda. Não, venha cá. Desculpe, não é pelo dinheiro. Vamos conversar. Eu acredito em você. Até que estava dando tudo certo. Não, venha cá. Não, venha cá. Oh, seu Agostinho! Oh, alô! Mas já de volta? Não estava boa a pescaria? Estava. Muito boa. Mas eu só gosto de pescar de noite. Ah, mas o que é isso? Larga esse cabo, seu Paulo. Deixe lá, seu Paulo. Eu faço esse serviço. Isso aí não é nada. Não se incomode. Deixe aí, seu Paulo. Não, não é nada, seu Agostinho. Já está pronto. E o peixe que eu lhe encomendei, hein? Veja ali no converse. Ah, então o senhor não esqueceu. Opa! Mas que beleza! Justamente o peixe que eu mais gosto. Muito obrigado, hein, seu Paulo. Os dois dourados mais bonitos que eu pesquei, seu Agostinho. Ah, mas hoje o senhor fica para almoçar comigo. Não posso, seu Agostinho. Tenho uma porção de compromisso. Ah, o senhor sempre diz a mesma coisa, seu Paulo. Mas está certo. O que é que o senhor vai almoçar em casa de pobre? Mas o dia que o senhor provar um peixe feito por... Seu Agostinho, conte para mim. Eu já vi a sua mulher uma porção de vezes rezando naquele oratório, abraçada a um retrato e chorando. Por quê, hein? Nada, seu Paulo. É uma história muito triste. Muito nossa. Uma coisa muito nossa. Está bem, desculpe. Não fique assim. Mas, olhe, eu era capaz de abandonar os meus compromissos e almoçar com o senhor só para ouvir essa história. Seu Paulo, o senhor tem me ajudado muito deixando seu barco para me cuidar. Eu sei que o senhor é meu amigo. Eu não conto essa história para ninguém porque... Mas, se o senhor estiver disposto a ouvir uma história triste? Tudo começou em São Paulo, há uns 20 anos atrás, onde eu morava com minha mulher e uma filha. A Lúcia. A gente morava num bairro sem luxo, mas os vizinhos eram muito bons. Inclusive, um casal estrangeiro que morava na casa do lado. A mulher não parecia muito certa do juízo, mas gostava muito da Lúcia. Lúcia. Papai está chegando. Oba, que bom. Vamos, filha. De pressa. Anda, de pressa. De pressa. Oh, dô Joana, muito obrigada por ter deixado Lucinha aqui. Eu gosto tanto dela. Ora, eu é que lhe agradeço, dona Lóris. Não. Sempre que quiser. Lucinha é muito querida. Sabe, às vezes penso que ela é minha filha. A senhora não se zanga, não é? Ora. Hoje, nós achamos que aquela mulher tinha raiva de mim e de Joana. Só porque a gente tinha a Lucinha e podia ter mais filhos, se quisesse. E ela, mesmo querendo, não podia ter nenhum. Um dia, Joana ia se encontrar comigo na cidade para fazer compras. Tinha combinado deixar Lucinha com a vizinha durante umas horas. Quando eu saí de casa, amanhã, caí para a oficina, eu notei uma coisa que me chamou atenção. Olha, coitado, olha, olha, tem grau. Coitado, olha, isso não arranha é portão, é? Isso, acorde. É isso, seu Frank? Vai se mudar? Ah, não. Coitado, olha, não arranha tem que pegar bom preço. É o que explico, vizinho, é que, sabe, este pai era muito bom, é que foi trocar móveis novos, de vez em quando, é bom. Assim, parece que mutaram, pende. A mulher quer, acha que, eu não sei. Ah, bem, eu pensei que ia nos deixar. Não, não, não. Bem, então até logo, seu Frank. Até logo. Quando minha mulher voltou, deixou as compras e foi no quintal chamar Lucinha. Lucinha, mamãe já chegou. Lucinha, onde está você? Dona Lores, sou eu, Joana. Dona Lores, abra, por favor, sou eu, Joana. Dona Lores, abra, sou eu. Lucinha, onde está você, minha filha? Lucinha, Lucinha, minha filha. Dona Lores, abra, por favor, sou eu. Dona Lores, sou eu. Abra, por favor, Dona Lores, abra. Lucinha, Lucinha, minha filha, onde está você? Lucinha, minha filha. Lucinha, onde está você? Dona Lóris, abra, abra por favor Eu quero a minha filha Lucinha, onde está você? Lucinha Dona Lóris, Dona Lóris, abra, abra por favor Sou eu, Joana Eu quero a minha filha Abra, Dona Lóris Eu quero a minha filha Onde foi, Dona Joana? Vizinho, por favor, a Dona Lóris O senhor sabe onde ela está? Mas eles foram embora, Dona Joana Seu Frank deixou a chave para me entregar para o dono Não, não Não, não, não